Olá pessoal, aqui quem fala é o Gnomo, trazendo mais um vídeo para vocês. E como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje, vamos conhecer os estilos que marcaram o mês de março no Clupinho em Brasil. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Dar aquela voltinha na praia nunca mais vai ser a mesma coisa. No conjunto masculino, temos uma jaqueta fresquinha que traz a sensação de não estar usando nada. Já o feminino, é pra aquelas garotas que gostam de tomar um bronze ou ir dar uma voltinha na prainha. Bem burguesinha. Pinguinzinho rolezeiro, essa aqui é pra você. Tons pastéis e azuis se unem para criar uma combinação perfeita. Sabe aquela voltinha pela ilha? Então, essa roupa iria cair bem. Ser uma pinguina de estilo não vai ser mais um problema. Ainda mais com essas cores que são a cara do verão. E esse pingente é ideal para os fãs de peixe. Ser um pinguim é algo único. E esse look é perfeito pra você que gosta de ser original. Esse aqui é perfeito pra você comprar um pãozinho lá no café. Algumas meninas são como flores e tem o perfume do outono. Se você é uma delas, tenha certeza que essas roupas vão cair super bem em você. Seja florida como a brisa e encantadora como o verão. Alguns anjos vestem branco e outros são pinguinas. Esse estilo de roupa é pra você que gosta de usar algo leve e fresco nos dias quentes. Sem falar que tem as cores das areias. Os atletas de universidade sempre andam com estilo. E esse fará que você seja um deles. Sinta-se como um aluno popular e arranque sorrisos por onde passar. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. E o catálogo desse mês foi breve. Com estilos como a pegada mais praeira. Tanto que a maioria dos itens de pé foram chinelos. E também alguns outros com a cara do outono. Bem, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir. Comente qual look você mais gostou. Deixe seu like. Compartilhe. E um beijão pra vocês. E até a próxima.